O que a gente continua acompanhando também é a situação da dengue na nossa região. É bastante séria a questão da dengue, né? Bastante preocupante, né? Fevereiro começa aí com uma preocupação crescente com a dengue em várias cidades da nossa área de cobertura. O presidente Prudente está em situação de doença. O primeiro levantamento do ano aponta índice de infestação do mosquito acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Por isso nós vamos falar com a Larissa Cruz. Quais são as cidades da nossa região, né? Com os maiores índices. Recentemente a gente noticiou a Votoporanga, né? Registrando aí a primeira morte por dengue do ano. Então a situação é bastante séria, principalmente com essas chuvas, né? De verão que estão caindo aí na nossa região. Mosquitinho está aguardando o momento de picar alguém. Então é preocupante. Larissa. Sandra, olha, em Prudente, os bairros ali que estão com maiores índices são do centro-norte e da zona norte da cidade. Ao todo são 15 bairros que estão aí com mais alerta, né? Da prefeitura, enfim, para o pessoal ficar mais de olho. Entre eles, o centro, Jardim Paulista, Maristela, Bosque, Brasil Novo e João Domingos Neto. E até o momento no município já foram registrados 10 casos positivos de dengue agora em 2024. E olha só, 284 casos estão em investigação. Então esse número aí de positivos pode ser muito maior. E para o pessoal de casa entender como que é esse levantamento e por que que tem esse alerta, é que de 100 casas visitadas aí pela secretaria, né? Pelos agentes de saúde, 3,4 estão com foco, tem foco de dengue. E para chegar aí um ponto de surto, né, alerta de surto, precisaria estar acima de 3,9. Então, está ali bem próximo. Por isso, a prefeitura, né, e os órgãos competentes fazem esse alerta para que o pessoal, a população, se conscientize e trabalhe aí junto com os órgãos públicos, né, Sandro? Porque a gente sabe que não basta só as prefeituras fazerem aí o trabalho de limpeza. Claro que isso é muito importante, é papel da secretaria, mas a população também precisa se atentar ao seu quintal, à sua casa, ali o potinho do cachorro, do gato, do animalzinho de estimação. Então a gente sempre faz esse alerta por aqui, né? Eu acho que o pessoal de casa sabe o que tem que ser feito e precisa colocar isso em prática. E vale lembrar que no município, em 2023, a cidade viveu a pior epidemia de dengue da história. Foram 36.118 casos positivos de dengue e 24 óbitos. Infelizmente, 24 mortes causadas aí pela dengue. E esse realmente é o momento da população, né, Sandro? Ficar alerta aí em Presidente Prudente. Claro, também nas demais cidades que a gente vem noticiando esse aumento, para que realmente não chegue ao ponto de ser um surto. E fica a atenção aí para o pessoal de Prudente, porque no dia 24 de fevereiro, nesses principais bairros aí que eu disse que está com a proliferação, né, que está com foco aí maior do que o restante da cidade, vai ter um mutirão dia 24 de fevereiro. Para retirada, né, vão ser utilizadas aí caçambas, o pessoal da prefeitura vai fazer essa limpeza do município, para que, né, evite novos casos e, claro, evite novas mortes, né, porque é tudo que a gente não quer, tudo que a população aí de Prudente não quer, e também a prefeitura e a secretaria aí de vigilância sanitária e de saúde. Então, Sandro, é um alerta para o pessoal de Prudente realmente cuidar aí do seu quintal e da sua casa. E caso você perceba que o seu vizinho, né, está ali com potinhos de água parada, que a situação ali no quintal dele está propícia para ter foco de dengue, ou então uma praça, um local que você passou e que realmente tenha a possibilidade de ter ali a proliferação do mosquito, tem que denunciar, o número é 156, é só ligar, identificar aí o local, né, falar onde que está esse foco, que o pessoal vai até lá para conferir, para ver se está tudo certo e se não tiver, resolver o problema, Sandro. Tá ok, Larissa. Muito obrigado, são recomendações, é um alerta muito importante que a gente faz, não só a Presidente Prudente, toda a região também, porque o Mosquitinho está por aí, muitas outras cidades bastante preocupadas, inclusive o município aqui de São José do Rio Preto, a Prefeitura acaba de divulgar um boletim epidemiológico de janeiro, e atenção, hein, tem doença relacionada também ao mosquito Aedes aegypti, porque não é só a dengue, além da dengue, tem uma outra doença que tem preocupado as autoridades de saúde aqui em São José do Rio Preto, é a chikungunha. A gente acabou de receber um boletim epidemiológico e foram 115 casos confirmados agora em janeiro, número que foi registrado durante todo o ano passado. Em janeiro de 2023 foi apenas um caso confirmado da doença, Então, fica o alerta para a população com relação aos criadouros do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, né, porque transmite também a dengue, chikungunha, o zika vírus, então nada de água parada. A gente precisa tomar muito cuidado e evitar essas doenças. E aí